Chidi e Wesa Tsunami Rappers Badger Records Prigo 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 Emanufeldini De nós Prigo Prigo Fla do manês mundo tem Sou alguém malvado Por isso quem se flow Pelo melhor não tomo cuidado Já percebi nem camis de flow Cabeza sempre levantado Onde o regalado sentindo tudo alertado Prigo está por todo lado Emanufeldini Diz cinta de adrenalina Que ele é cagumpe de sonde e patinge E batalha entre os deuses e os de tange Mãe amiga já percebi Mãe vida quinta levanta a caceta Mãe mentis e anda na linha reta E cantulho quinta seta Nanta faça esta chope para costas esta cume Põe pedróleo na lua Mãe puta que pare Será que é miki cabalho? Eu não sei o que a crepa me fazia Já não jura até delas mas ainda É isso que eu percebi Perguntas da pouca e letra Que minto a costuma te escrevi É prigo É prigo 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 Annanan ame de shibu 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 shibo shibu shibo Esse e que é o amigo Novo Muitos são inimigo Muitos são cretos ou Mó Muitos é cínico Cuidado que chibos na costas Da selva concreta e da nossa Já o nique é mamã da foca Seus dizesem jeite fudeu Que te ilude pra falas de boca Que mantem firmeza de um troco A vida é puta abre hoje O campo durminha correu Mocas te julga, eu sempre interplay Hoje eu aperto na tudo o que aceita Eu Deus na comando, sem no vacilo Sempre soldado nas rotas de brico Sempre se dedica na tudo o que tem Existe que luta, só na hora que me tem Línguas pintadas, lukas canhotas Que chegam pra cá, mas mundo devolta Deixam que o brother longe fingido Hoje eu não acosta com tudo inimigo Nunca dá chance que eu subi no strip O que ainda pode eu saber firmeza E aqui se pode minha arma em cabeça O que ainda pode eu saber firmeza E aqui se pode minha arma em cabeça 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 Mundo sogrito má Mundo eze sinico Prigo, 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 prigo Anana me di shivo, 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 shivo E aqui se pode minha arma em cabeça Mundo é inimigo Mundo sogrito má Mundo eze sinico Prigo, 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 prigo Anana me di shivo, 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 shivo E aqui se pode minha arma em cabeça Mundo sogrito má Mundo eze sinico E aí